Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, estou aqui para apresentar para vocês o que nós iremos trabalhar, opa professor desastrado, iremos trabalhar agora essa semana do Banco do Brasil. Nós estamos entrando na terceira semana desse curso fantástico do Banco do Brasil, semana passada foi uma avalanche de e-mails de agradecimento, porque nossos alunos da turma do ano passado, 2012, 2003, nós tivemos aí dezenas e dezenas de alunos aprovados no Brasil todo, gente. Ok? Vamos lá. Gente, são algumas coisas. Primeira coisa, você está me vendo agora, você quer se matricular nesse curso, você gostou da proposta pedagógica, professor, posso me matricular? Pode se matricular, sim. Não tem problemas nenhum, pode se matricular, você não perdeu aula nenhuma. Claro que você está um pouquinho atrasado, mas é 100% possível você acompanhar a turma e se você quer aguardar a próxima turma, você pode estar consultando nosso site lá e já está disponível as matrículas para a próxima turma, salvo engano. Ela inicia agora dia 8 de abril. Dia 8 de abril começa a segunda turma do Banco do Brasil, porque aqui você trabalha com regime de metas. Bacana, galera? Vamos aqui. Outra coisa importante. Isso aqui é muito importante você estar acompanhando os guias de estudos, porque toda e qualquer informação relevante, relevante para o concurso, eu vou noticiar para vocês e vou alertar vocês. Toda e qualquer alteração na nossa grade, recados, esse é o nosso espaço. Se você quer falar conosco, pode estar encaminhando o e-mail, que a gente vai fazer questão de ler para vocês aí. Vamos aqui. Então, aula segunda-feira, né? O personal coach está fazendo história, cara. Nós estamos ajudando muitas pessoas aí no Brasil todo, cara. Inclusive, hoje, eu trouxe aqui mais um aluno aprovado. A gente vai levar um bate-papo interessantíssimo. Eu prometi, não prometi, para vocês no sábado, que ia trazer o Tiago Duarte. Ele está aqui. Já, já a gente fala com ele. Essa turma começou no dia 11 de março. Esse curso fantástico custa apenas R$ 150,00. R$ 150,00, né? Atenção, informações sobre o concurso. As inscrições ainda estão abertas. Se você ainda não fez, cara, queima o asfalto, vai fazer rápido. O que queimar o asfalto? Eu estou na internet, estou mais fácil ainda. Olha aí, ó. Dia 14 do 3 ao dia 12 do 4. Tá certo? Vamos aí, vamos. Não deixe para fazer as inscrições na última hora. Não tem concurso que eu não recebo e-mail de aluno. Professor, eu esqueci de pagar o boleto. Professor, eu esqueci de tirar o boleto da minha matrícula. O que eu faço, professor? Tem jeito? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não, não tem. A única coisa que você pode fazer é aguardar o próximo concurso. No direito, tem uma expressão que eu gosto muito. O direito não acolhe a quem dorme. De novo. O direito não acolhe a quem dorme. E a data da prova é dia 26 do 5. Tá aí. Dá para você estudar bastante aí e se preparar, né? Esse nosso concurso agora está sendo para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, parte do Amazonas e de Santa Catarina. Ok? Tá aí para vocês aí. E vai ter mais um concurso para vocês aí, do Banco do Brasil, tá? Mais um concurso do Banco do Brasil, que vai ser para São Paulo, Bahia, Goiás, tá? Que deve sair mais ou menos esse concurso em junho desse ano. Bora! Vamos lá, professor! Como é que você trabalha? Aqui nós trabalhamos com planejamento e foco. Para você ter planejamento e foco, tem que ter o quê? A gente faz um guia de estudos diários. E cada dia, por exemplo, hoje, vou mandar uma meta para vocês, eu transformo isso em uma meta. Essa proposta pedagógica nossa é de 12 semanas. Professor, eu perdi alguma aula. Por isso que eu não vou matricular. Não faz isso. Você não perdeu aula nenhuma. Porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição durante todo o seu período de acesso. E você pode assistir quantas vezes desejar. Bacana! Então vamos lá, vamos lá, professor! Apresentando o curso para vocês, olha. Agora, nós temos aqui língua portuguesa, interpretação de textos e redação. Esses três aqui, professor Vinícius. Lembre-se, no concurso passado do Banco do Brasil, língua portuguesa teve 15 questões. Das 15, 14 foram interpretação de textos. Eu vou perguntar para o Tiago, assim que ele chegar aqui, para a gente entrevistar ele para ele, né? Tiago, você, cara, foi bem interpretação de textos? Vamos perguntar para ele. Quem faz esse curso aqui vai sair muito bem na nossa questão de interpretação de texto. Matemática, Damasceno. Grande reforço pedagógico em relação ao turma anterior. O professor Damasceno gravou um curso 100% Banca FCC. Atualidades no mercado financeiro, professor Luiz Antônio, e eu fiz o reforço pedagógico com o professor Rian e com o professor Marcel. Falei isso na semana passada. Cultura organizacional, técnicas de venda, atendimento. Esses módulos aqui também vão fazer um reforço pedagógico de exercício com vocês. E nós temos aí o supercato aí na parada, na aula de informática. Conhecimentos bancários, ok? Então, gente, isso aqui é um curso que... Super completo. Uma coisa que eu garanto para vocês, que esse curso aqui é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Se matriculou, não gostou, você pode solicitar seu cancelamento da sua matrícula sem problemas nenhum. Pode ir lá consultar as regras lá na nossa FAQ do site, que você não vai ficar super tranquilo, porque aqui o nosso nome é Transparência e Honestidade, né? O projeto pedagógico está concluído. Olha lá, recado para a galera aí. Concurso passado, qual que foi o tema da redação? Qual foi? Isso, foi o quê? Foi Código de Defesa do Consumidor. Na prova, teve questões do Código? Teve. Então, é o seguinte. O professor encomendou um curso de defesa do Código de Defesa do Consumidor com o especialista. Então, Silvio Soares já está gravando o módulo de defesa do consumidor. CDC. Esse cara aqui é um dos maiores especialistas aqui da cidade em Código de Defesa do Consumidor. O cara é 10. Essa semana, calendário da semana. Hoje, segunda-feira, a gente vai trabalhar com Vinícius. Terça-feira, conhecimentos bancários do professor Luiz Antônio. Quarta-feira, português. Quinta-feira, conhecimentos bancários. Sexta-feira, informática. Sábado, matemática. E domingo, nós vamos trabalhar aí com a revisão. Lembrando que a partir de hoje nós iremos intensificar as metas diárias. Eu vou dar uma acelerada agora. Já se passaram duas semanas. O aluno já se interagiu com a nossa metodologia. E agora a gente vai ter como como diz a expressão apertar um pouquinho o torniquete mas sempre no bom sentido para ter o seu desenvolvimento. Meta de hoje é isso aqui, ó. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Duas aulas. Conjunções coordenativas 68 minutos e conjunções subordinativas 77 minutos. Isso aqui está na pasta lá de língua portuguesa do professor Vinícius de Carvalho. Meus amigos, minhas amigas, olha só, agora eu vou apresentar para vocês aqui o nosso aluno Alexandre Dumas. Olha só, Alexandre Dumas, nós tivemos a honra de tê-lo conosco aqui em nossos estúdios, na nossa produtora do LAC Concursos. Ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil estudando 100% conosco aqui no LAC. Alexandre Dumas, né? Isso aqui eu quero explicar para vocês. na semana passada, segunda-feira passada foi divulgado o Estado do Banco do Brasil. Nós tivemos dezenas, que dezenas, centenas e centenas de alunos aprovados no Brasil todo. A minha caixa de mensagens estourou de quantidade de e-mails que eu recebi, pessoas compartilhando sua alegria, isso é muito importante. Também, lá no Facebook, foi uma coisa de louco, gente. E é muito importante a gente estar confraternizando com as pessoas aqui, né? E eu quero chamar aqui mais um aprovado. Tiago, faça favor aqui, Tiago. E aí, professor? E aí, cara, beleza? Primeiro. Tranquilo. Tá nervoso aí? Ah, um pouquinho, né? É um instante. Ah, mas tranquilo, né? E aí, Tiago, como é que é a sensação de ser aprovado? Olha, muito boa, muito, muito, muito mesmo. Você viu o seu nome lá entre os aprovados lá. Ah, o pessoal, muitas pessoas assim, né, que conhecem e falam assim, olha, poxa, é quase impossível ver meu nome na lista de aprovado. Mas é possível, né? É possível, sim. Pode acreditar, pessoal. É só estudar com força, fé e determinação que consegue. Eu achava também que nunca consegui passar em um concurso. Eu fiz dezenas, muitos concursos, desde uns 20 anos de idade, até 24 agora. 24 anos? É. Na luta aí. Então você percebe, Tiago, que no concurso, para você realmente passar, você tem que estar competitivo? Tem que estar, tem que estudar certo e com determinação, cumprir a risco que pede. Você só estudou no LSE concurso, para esse concurso? Só no LSE. Confiou no professor? Confiei, eu tinha feito um. Você fez do? Ministério Público, né? Ministério Público Estadual. Estadual. Aí fiquei por três pontos. Bateu na trave. Bateu na trave. Aí depois, quando saiu o Banco do Brasil, eu pensei duas vezes. Falei, ó... Agora é na hora. É, pedir conta do serviço, só ficar estudando. E aí, você falou com o seu pai, com a sua mãe, conversou? Falei, pai, falei, pai, seguinte, ó, eu tenho certeza que eu vou passar nesse concurso e vou fazer, fiz inscrição aqui no LAC Concursos. E pronto. Isso é importante, né? Falei o microfone um pouquinho assim. É. Importante o seguinte também, né, Tiago? A gente analisar que você tem que ter apoio da família, né? Sem apoio da família, a gente não caminha. Então, um concurseiro vai entrar com um projeto desse, tem que falar para o pai, para a mãe, para a namorada, não é? Para o marido, ó, eu vou fazer o concurso. Dá um tempo aí para mim. É, isso é uma coisa que pega, hein? Porque o pessoal fica ligando para você e fala assim, olha, pessoal, vamos sair, vamos sair, vem cá, né? Meus amigos, ah, você sumiu, onde você está? Mas você tem que saber o que você quer, o objetivo, né? Não, mas tem que ter apoio. O que você acha desse regime de metas que nós criamos? Uma tecnologia exclusiva nossa aqui do LAC Concursos, que é o Personal Coach. Não, muito boa. Muito, muito mesmo. Porque se você não estudar, às vezes você estuda assim duas horas, uma hora, você não tem uma regra, uma meta assim, diária. Mas com o Personal Coach, você diz, não, vou cumprir essa meta, vou estudar certinho. Você cria compromisso, cria responsabilidade, responsabilidade, disciplina, disciplina, foco, foco, você sabe, tem a motivação sua, que você tem a motivação, vamos estudar, cumpre a meta, que... Isso é importante, né? Eu vou confessar para vocês que eu acho que eu combinei com ele para vir aqui gravar, né? Oito horas, né? Dez para as oito, ele pegou e ligou para mim. Eu estava dormindo, porque eu... e eu perdi a hora, que ontem fui dormir muito tarde, cada um dos e-mails, né? Acordei sim, né? Mas graças a Deus, essa é uma pessoa, a minha vida ia me atropelar, mas isso é importante, cara, porque a gente vem aqui para a gente compartilhar essa ideia, ter essa sinergia, isso é muito importante, a gente socializar esses resultados. Gente, olha só, a aprovação, ela é possível, concurso público, não vou negar, é difícil, mas você tem que ter método, você tem que ter planejamento, foco, conteúdo, motivação. Se você faltar qualquer um desses itens, dificilmente você será aprovado. Vamos falar da prova, cara, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Ó, dificuldade, eu tive um pouco de informática. Informática. E um pouco matemática. Matemática, pô, bacana. É justamente as duas matérias que a gente está fazendo o maior reforço pedagógico esse ano 2013. nos contratamos um professor, Tiago, professor Damaceno. Você conhece o professor Damaceno? Conheço, eu peguei um, entrou no meio do curso de matemática, também do outro. Então, Damaceno, ele está gravando para a gente o seguinte, ele vai ser um professor especialista em bancas. Ele já gravou o curso FCC, que estamos aqui do Banco Brasil, e outro curso que está gravando da Banca do CESP. Está certo? Ele começa segunda-feira agora a gravar raciocínio lógico 100% do CESP para atender o concurso do Ministério Público da União. E há uma dica para vocês aí, para você também fazer esse concurso aí. Sei que já foi aprovado no Banco do Brasil, já está com uma segurança, aprova dia 19 de maio, dá para você fazer esse concurso. Aproveita o ritmo aí. Vou continuar sempre estudando e cada vez mais pegar um concurso. Legal, cara. Olha, nós agradecemos aqui. Eu quero falar uma coisa para você aqui. Quero explorar você para o nosso aluno aqui. Qual foi a matéria que você mais gostou? Foi conhecimento dos bancários. Conhecimento dos bancários. Eu não sabia nada. Eu achava que no... Meu Deus do céu. É gostoso demais, né, cara? É gostoso. Sabendo... Então, sabendo... Cara, assim, a mesma sensação que você teve, eu sou professor dessa matéria, quando eu comecei a estudar isso, poxa, eu tinha a versão, depois eu comecei a integrar os conhecimentos, pronto, ficou bom, né? Então, agora eu começo a pegar o jornal, ler a parte da economia. Olha aí, ler a parte. Você vai aprendendo, você vai tendo uma crítica assim, sabendo... Qual que é o valor da taxa de juros da economia hoje? 7,25. Olha aí. Quem que define? O COPOM. O que é o COPOM? É Comitê de Política Monetária. Política Monetária. Ele... Tá certo. Quais são os membros do Conselho Monetário Nacional? São o Ministério, o Ministro da Fazenda. Acertou. O Ministro do Planejamento e Associação e Gestão. Acertou. E o Presidente do Bacen? Bacen, pronto, aí, viu? É. Alexandre Tombini, né? Alexandre Tombini, é isso mesmo. Aí o cara sabe, hein? É, te aprende. Pô, vamos aí. Isso que é importante, cara. Nosso método aqui é para você aprender, né? E outra coisa, eu não gosto de ensinar tudo. Eu gosto de deixar um pouco para o aluno pesquisar, estudar na fonte, porque isso ele vai completando o seu conhecimento. E até é bom também que eu lembro que o senhor me fez tomar propaganda. quem pesquisar primeiro e mandar e-mail para mim sobre os conselhos lá, ganha alguma coisa. Aí a gente vai lá ler tudinho, vai. Ó, manda bala. Já que você tocou nesse assunto, cara, eu gravei essa aula. Foi dezembro, né? Ano passado, né? Dezembro. Por aí, né? Foi. Todos os dias eu recebo e-mail do pessoal encaminhando para mim os componentes lá, sete comissões que integram, consultivas que integram o Copom, cara. Até hoje, hein? Até hoje. Legal. Ó, eu quero que você fique aqui. Eu vou ler dois e-mails aqui, ó. Olha aqui, um e-mail aqui de Cuiabá, ó. Valmir José Pereira. Professor, não pode ficar aí. Ó, acompanha aí, ó. Nossa, professor, hoje estava aqui vendo a sua aula de improbidade administrativa e descobri que fazemos aniversário no mesmo dia. Olha aí que coincidência. Dia 15 de dezembro. Você sabe que eu vou passar e eu não tenho conversa. Você será a principal parte responsável por esse futuro resultado. Está me ajudando muito em nosso Niver. Certamente já terei a notícia de minha aprovação. E você vai ganhar um presente de Niver por ter colaborado comigo. Suas motivações são de grandes valias. Olha, Valmir, que eu quero falar para vocês o seguinte. Tudo isso que a gente faz aqui realmente é de um coração, de coração, né? O Tiago está aqui, ele chegou oito horas aqui. Eu cheguei um pouquinho mais atrasado, mas eu vi rápido, né? Dei, sim. Porque eu moro perto daqui, né? E vim aqui, vim de a pé mesmo. E a alegria é essa, cara, de ajudar. O nosso maior retorno é quando o aluno vem aqui, fala com a gente, manda e-mail. E uma das coisas que deixa a gente mais assim, um pouco frustrado, Tiago, é que o cara vai, ele faz um curso, um baita curso. É muito bom. Cara, esse curso, nossos cursos, é brincadeira. O cara que faz curso com a gente, dificilmente ele volta para a sala de aula. É de elite esse curso aqui. É de elite, é top. Paga aí um real por dia, uns 5,50, 150 reais. E vale a pena o investimento. Vale muito a pena. Uma noite na gandaia o cara gasta isso, né? Gasta, e faz sim. Até mais, você está brincando. E daí? Está vendo? Passa nenhum... Oi! Estou passando aqui só para agradecer, compartilhar com vocês a alegria de ter essa... Não faz, mas graças a Deus as pessoas estão mudando essa postura. Cara, a maior recompensa é a sua aprovação. E eu vou te convidar aqui, Valmir, vou te convidar para você vir aqui quando você for aprovada para fazer igual o Tiago. Vestir a nossa camisa aqui do LSE Concurso, ajudar a nossa divulgação, porque nós precisamos de divulgação. Nós não fazemos propaganda paga. Então, nossos alunos que são os nossos maiores tesouros, né? Está indicando o nosso curso? Indico, eixo. Cada passo, o pessoal fala, você está estudando como? internet, lá no concurso. Primeiro dia que você tomar posse, você tira uma foto na sua mesa. Opa! Tira-se. Coloca lá no Face. Coloca. E marca o senhor lá. Marca lá, hein? Olha outro aluno nosso aqui do Arco Verde, Pernambuco, gente. É o Brasil todo, né? É Jorá Venildo Lima, professor Luiz Antônio. Meu nome é Jorá Venildo. Não poderia deixar de agradecer a todos que fazem o LSE Concurso. Ficamos conectados por três meses seguindo as orientações do personal coach para, enfim, para recebermos a tão sonhada notícia de ser um dos aprovados do concurso do Banco do Brasil. Eu não tinha conhecimento algum da área bancária. Um dois. Então, você não está sozinho nessa história, hein? Ézinho. Pensei que, sem este curso, não teria alcançado a aprovação. As aulas são muito boas e de forma a repassar o conteúdo faz com que a gente adquira o conhecimento e não esqueça mais. O que chama-se não esquecer mais? Fixar conteúdo? Fixar conteúdo. Fixar conteúdo. Está claro para você isso? Que passa em concurso público o cara que... Fixa conteúdo. Está claro. E esse fixar conteúdo, gente, não é todo, não. É o conteúdo, aquele conteúdo que realmente cai em concurso. Foi bem na prova de área de conhecimento bancário, sendo que vi essa primeira vez. mas quero fazer um agradecimento especial para o professor Vinícius. E aí? Você acertou quantos do Vinícius na prova? De português? Foi de 13, se não me engano. De 15? De 15 foi de 13. Você fez o curso dele de interpretação de textos? De textos. Ajudou? Ave Maria, que isso? Demais, está louco. Nunca aprendi tanto em toda a minha vida e certamente as questões de português e a redação fizeram a diferença na minha aprovação. Gabaritei português, ele acertou duas a mais. E sei que fiz uma redação decente. Obrigado por tudo. Um forte abraço, fique com Deus. Autorizo. O cara já até mandou um e-mail autorizando. Cara, valeu. Um forte abraço, hein? Vamos encerrar, né? Vamos. Você sabe que eu sou seguidor da doutrina espírita, né? Sei, sei sim. Eu frequento lá o Vantuiu de Freitas, né? E eu estou aqui com uma oração aqui, gente. Solicitações do Senhor. Isso aqui é muito importante porque você está fazendo o concurso. Concurso é um ambiente de disputa, não tem jeito. Está certo? Está se preparando para um concurso. Então, olha só. O nome da oração chama-se Solicitação do Senhor. O homem se dizia infeliz depois de haver implorado socorro a Deus. Encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se interneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta recomenda ter coragem a fim que possas receber o apoio divino. Ou seja, então o homem estava infeliz estava chorando implorou a ajuda de Deus Deus ficou solidário ao seu pedido e encaminhou o mensageiro para ele. E o mensageiro falou assim para ele Deus disse que você tem que ter coragem que você terá o apoio divino. Antes que o emissário terminasse o homem quase magoado interferiu. Então o cara ficou magoado. Coragem. Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado de minha região. Por seis vezes fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos e por duas vezes abati onças no sertão. O mensageiro porém sorriu e esclareceu. sim tudo isso é para considerar mas mas o que o senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. É coragem de cumprir o teu próprio dever. Forte abraço fique com Deus e até a próxima. Obrigadão aí viu participação Tiago. Obrigado por tudo mesmo. Valeu cara. Tchau gente.